Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz, seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais uma inspiração, mais um passo a passo. E o modelinho de laço que eu trouxe hoje é um laço, assim, ó, muito econômico, tá? Bem fácil de fazer, um laço, assim, bem legal pra quem está iniciando a fazer laços. É um modelinho de laço também muito bacana para trabalhar em atacado, por ele utilizar pouco material e fazer ele, assim, de uma forma bem rápida, tá? Não é aquele laço cheio de detalhes, né? Muito demorado pra fazer, né? Então, é um lacinho bem legal, tá? Eu gosto bastante desse modelinho de laço, e no vídeo de hoje vou fazer o passo a passo dele aqui com vocês. Trouxe ele em diversas propostas de cores, ó, como esse rosa pink, que ficou bem bonito. Esse Tiffany, ó, ficou bem bonitinho aqui, tá? No branquinho, ó, ficou bem delicado no branco, no verde menta, ó, ficou bem lindo também, no verdinho. Então, o amarelo, né? O rosinha, que não pode faltar, tá? Super delicado. Aqui no vídeo vou fazer esse azul turquesa com vocês. E esse laço tá finalizado, eu vou passar a medida dele aqui pra vocês, ó. Ele mede em torno aqui, ó, de dez centímetros e meio, então, fica um laço aqui bem legal, fiz a aplicação dele na presilinha. E aqui no acabamento, ó, eu escolhi fazer, ó, um nozinho, tá? Esse acabamento, pode decorar, é um modelinho que dá pra você trabalhar aqui, ó, com fita estampada, com fita toda lisa, né? Eu quis fazer ele bem econômico, bem lucrativo, então, trouxe ele nessa proposta, na fita lisa, tá? Então, antes de começar a fazer esse passo a passo, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, né? Se você não é inscrito, te convido a ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações aqui do nosso canal. Convido você também pra conhecer um pouco mais do nosso trabalho em nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E se você já gostou dessa inspiração de laçarote econômico, fácil de fazer, muito lucrativo pra você, deixe o seu like aqui para nós, está bem? Então, eu vou utilizar, ó, a fita de gorgurão, tá? Fita número nove, de trinta e oito milímetros, tá? Um pedacinho de fita medindo trinta e um centímetros e meio, tá? Eu vou utilizar pra fazer esse laço. Vou aplicar ele, ó, na presilha de cinco centímetros e meio, tá? Esse tamanho aqui é o tamanho padrão aqui do nosso ateliê, né? Então, eu trabalho com dois tamanhos de bico de pato aqui, geralmente. Cinco centímetros e meio e cinco centímetros, tá? Para fazer o acabamento com o nozinho, ó, eu vou utilizar a fita número dois de dez milímetros. Vou utilizar um pedacinho, ó, de vinte centímetros, tá? Porque eu vou utilizar ela dupla, ó, dessa forma pra fazer o nozinho do acabamento do laço, tá? O nozinho fica mais firme, assim, trabalhando com a fitinha dupla. Vai ser necessário aqui também, pessoal, biquinhos de pato, tá? Pra auxiliar na montagem desse laço, está certo? Então, vamos começar aqui, ó, é um lacinho super simples, tá? É o catavento simples esse laço, ó. Então, geralmente, o catavento simples, ó, a gente faz assim, ó, tá? A gente traz as duas fitinhas por cima, tá? Dessa forma. Esse aqui, eu vou fazer invertido, ó. Eu vou manter esse lado, assim, da fita, essa ponta, assim, essa montagem, ó. E essa parte, ó, eu vou virar para trás, assim, ó, tá? Dessa forma. Aqui na pontinha, ó, eu deixo em torno aqui, ó, de um centímetro essa pontinha, tá? Pra ele ficar bem delicado aqui, não ficar uma ponta grande demais, tá? Então, eu vou deixar assim, dessa forma. Deixa eu até tirar essa pontinha aqui, pra não ficar me atrapalhando. Então, aqui está certinho, um centímetro. Aqui também. Eu vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Tá? E um biquinho de pato, ó, aqui, tá? Dessa forma. Eu vou passar a medida pra vocês, dessa pontinha aqui da fita, ó, até esta pontinha aqui. Então, aqui, ó, o tamanho que ficou, ó, foi em torno aqui, ó, de dez centímetros, tá? Aproximadamente dez centímetros, ó, tá? Desta pontinha aqui, até essa, ó, dez centímetros, tá? Agora, pessoal, eu preciso fazer a marcação, né, para fazer o alinhavo do laço. Então, eu vou pegar assim, dessa forma, ó. Vou pegar aqui, ó, juntar, ó, esta parte da fita com esta parte aqui, ó, da fita. Então, vou encostar pontinha com pontinha ali, assim, e vou fazer a marcação com o isqueiro, ó. Então, vou passar uma parte azul da chama, tá? Aqui. Ó, marca bem pra você poder visualizar, tá? Essa marcação, assim, fazer esse alinhavo, ó. Então, tá bem marcadinho aqui. E agora, tá? Eu vou fazer o alinhavo, tá? Desse laço com seis pontos, ó. Então, primeiro pontinho. O segundo aqui, ó, já vou pegar essa outra fita, vai ficar uns pontos grandes aqui, tá? Então, um, dois, três aqui, ó. Três pontos. O quarto, ó, aqui. O quinto. E o sexto aqui, ó. Tá? Dessa forma, vai ficar assim. Seis pontinhos. Vou retirar aqui o biquinho de pato e agora, ó, eu vou franzir essa montagem, ó. Vai ficar assim, arruma aqui, ó. Fica dessa forma, vou dar duas voltas, tá? Vou finalizar aqui na parte de trás, assim. Dá um nozinho. Aqui. Recorto, ó. E vou, ó, vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? O meu lacinho, super fofo, bem delicadinho. Vou deixar pra cortar as pontinhas depois que eu aplicar aqui o biquinho de pato e fizer o acabamento. Então, aqui, ó, vou colar o biquinho de pato, ó. Dessa forma. Vou passar aqui, ó, colar o biquinho de pato, apertar um pouquinho aqui, ó, pra colar. Então, aqui já está bem coladinho. Eu vou reservar e vou fazer com vocês aqui, ó, o nozinho, tá? Com a fitinha número dois, ó. Então, ela tem 20 centímetros, eu vou juntar as pontinhas aqui. E vou selar, ó, essas pontas. Da mesma forma aqui, ó. Ó, vou deixar ela bem certinha aqui, essa pontinha, tá? E agora, ó, eu vou fazer um nozinho. Tá? Ó, dessa forma, vou passar essa pontinha aqui por dentro, ó. Vai ficar assim, o nozinho, ó. Fica assim. Aí, agora, ó, eu vou pegar o nozinho nessa parte de baixo e vai ser a primeira coisa que eu vou colar aqui, tá? Colar no meu laço, tá? Então, vou passar a cola quente aqui, um pinguinho de cola, tá? Não precisa ser muita cola, senão pode correr o risco aqui, ó, de vazar, tá? Ó. Pressiona aqui pra colar. Agora, essa pontinha, ó, eu vou passar a cola quente aqui, abrir o biquinho de pato, ó. Colar aqui. Agora, desse lado aqui também, acho que dá até pra cortar aqui, ó. Um pedacinho. Vou selar aqui, ó. Assim. Passar a cola quente aqui, espalhar, ó. E finalizar, ó. Aqui. Agora, vou fazer, ó, esse acabamento. Então, aqui também, vou tirar um pedacinho... Dessa fita. Passar cola aqui no biquinho de pato. E finalizar. Depois, se a mamãe quiser, né, a gente aplica aqui a borrachinha antideslizante. Deslizante, ó. E vai ficar assim, ó, o lacinho, tá? Com esse nozinho. Vou cortar, ó, as pontinhas aqui. Então, vou cortar reto assim, ó. Cortar essa pontinha aqui também. Ó. Selo com isqueiro aqui esse recorte. Da mesma maneira aqui, ó. Assim. Ó. Aqui poderia fazer outros tipos de acabamento, tá? Um acabamento simples com a fitinha número dois, ó. Uma mantinha de pérola bordada, ó. Ficaria bem fofinho também aqui, ó. Tá? Então, você observa. E a gente, nós temos aqui no canal esse bordado aqui na mantinha de pérolas e na mantinha de strass também. Ó. Então, ficaria bem lindo também com essa mantinha. Eu quis trazer esse acabamento, né, com o nozinho aqui pra deixar ele bastante lucrativo, tá? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa inspiração, desse modelinho super lucrativo, né, bem econômico, fácil de fazer. Um modelinho de laço muito legal aqui, ó, pra trabalhar com atacado, tá? Esse modelinho aqui é bem interessante para a proposta de atacado, está bem? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer esse modelinho de laço. E tem também aqui a numeração de todas as cores, tá? Da fitinha de gorgurão que vocês estão vendo. Todas elas são da Progresso, tá? Para laços. E nos cards de hoje, vou deixar pra vocês aí também um modelinho de laço bem lucrativo, bem econômico... Porque eu fiz a aplicação dele na faixinha de bebê, é o laço Tamila. Um laço que você pode fazer aí com sobrinhas de fita que você tem. Dá pra fazer ele todo de uma cor só, fazer um laço bicolor, né, um laço assim com três cores. Fazer a combinação da fita de gorgurão estampado com a fita de gorgurão liso. Então, é um modelinho de laço que dá pra você brincar bastante com as cores e texturas aí de fitas, tá? E vai estar disponível aí pra quem quiser assistir, está certo? Então, se você gostou do passo a passo de hoje, esse laço super bacana, super lindo, né? Econômico, fácil de fazer. Deixe seu like pra nós, deixe um comentário, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, tá? Conheça o nosso Instagram também, né? Tem bastante coisa linda lá pra você ver, está certo? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, está certo? Muito obrigada por assistir esse passo a passo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!